E aí pessoal, eu aqui de volta, na Feira Livre de Carnaval Agora é aí, quase 10 horas, né Sérgio Berto? Quase 10 horas Quase 10 horas a feira já tá bombando aí, ó A feira tá topada, hoje, 29 de julho de 2022 E a feira tá acontecendo aqui na cidade de Carnaval, todas as sextas-feiras Aí cedinho, pessoal, antes de 6 horas da manhã já estão aqui, já nas barracas Tem gente que chega de madrugada, não tem? Chega de madrugada, não tem? Tem A Lidia Nari falou que chega de 3 horas da manhã 3 horas, tem um rapaz, chega de 3 horas, monta a ponta, vai comprar com esse ambiente É, hein Aí a gente tá aqui, mostrando aqui, ó Ela me pediu pra eu dizer os preços, aqui as banana tá com Aí tudo é 2 reais, pessoal, olha Tomate, cebola As banana é 2 reais a dúzia Tomate é 2 reais, pimentão é 2 1 real, pimentão, 1 real Ah, o pimentão só é 1 real Aí pessoal, viu, aqui em Carnaval ainda se encontra alguma coisa barata Cebola, o pacotinho lá é 2 reais, a cenoura é 2 Pimpino, é um monte de canado por 2 Não é um monte de canado aqui, eu tô vendo aqui 4 pepino por 2 reais, cenoura é 2 reais, cebola é 2 reais Aqui a cebola não é um quilo não, viu pessoal? É um pacotinho de banana e a dulça, dois reais e a feira como sempre, ela está bastante movimentada é a minha que vende goma ali e desse lado aqui esse lado aqui é o pessoal que vende as roupas tem as bancas de roupas vou mostrar um pouco da feira para você que está em casa que curte o canadinho, é o Rodrigo aqui direto da cidade de Carnaval estou aqui nessa sombrinha que está hoje, está quietinho está rachando aí o sol hoje o seu Zé está vendendo o gilimãozinho ali, olha ainda vou ver o gilimãozinho dele ali, que eu não trouxe mais gilimão para vender mas ainda tem lá em casa vamos olhar o gilimãozinho do seu Zé seu Zé, o gilimãozinho aí é quanto mostra aí quanto é 2,50 2,50, o seu Zé tem que botar vamos olhar o gilimãozinho para fora para as pessoas verem não, tem que deixar o seu carro embora a gente vai lá e se embora está cedo, agora vai dar 10 horas ainda dá para você vender aí por causa desses gilimãozinhos ainda aí aqui você está direto da feira de Carnaval Ceará viu? está não, aqui é só uma banca aqui pessoal, está uma feira linda aí então, major aí major, a feira hoje já se avendeu alguma coisa aí de vantagem? está acabando já está na chinepinha já está na chinepinha aí aqui 6 da manhã as bancas deles estão lotando essa hora aí ainda tem mais aqui tem mais aqui tem mais aqui feijão bonito aí é quanto? é 5 reais aí e o pretinho aqui? 7,50 e a farinha? 3 reais, só um agrado uma serraninha por lá do Carnaval do Medeiros a farinha aí é linda lá do Carnaval do Medeiros só é 3 reais aproveitando aqui no Carnaval do Medeiros mandar um alô para a dona Rosa Alves lá no Carnaval do Medeiros para a galera que assiste a gente aí e aqui, olha a feira de Carnaval aí olha aí pessoal o cheiro verde aqui é 5 molho por 2 reais a faça aí deve ser a faça é quanto? quanto é 2 reais aí? a faça tem de 1,50 2 reais tem de 1,50 de 2 reais essa hora já é 10 horas o pessoal já estão 1,50 do feijão de couve é, pois aí o nome vem de conta e esse? 3 reais o repolho 3 reais o repolho é barato 3 reais a cebola 2 reais o limão 2 reais o limão e esse? 3 3 reais o bloco aí está barato hoje quanto é o cheiro verde? vou pegar meu cheiro verde olha a senhora que é para o cheiro verde é 5 por 2 5 por 2 vou pegar meu cheiro verde aqui salsinha 1,50 salsinha hoje não vou pedir salsinha hoje não valeu capim valeu cidê olha aí pessoal olha aí pessoal está aí olha tem o Henrique das verduras vem Henrique é bom dia Henrique está aí com baixo moinho é caro demais 300 conto 300 conto é caro na feira do rolo naquele dia tinha 1 era 70 reais na feira do rolo está mal com a pele de domingo ele está lá ainda está lá eu conheço o cara aí sim para quem está assistindo aí moinho para moer aí moe o que senhor? moe o que quiser é pronto para moer café café né? mas se botar milho aí também moe né? moe o que quiser carne, moe milho o seu Francisco aqui traz as coisas da roça isso aqui é mel de cano não é seu Francisco? quanto é a garrafa dessa? 20 reais 20 reais é o mel de cano aqui também é mel de cano também? é mel de cano aquele de abelha mel de abelha rapadura está aí Henrique e aquele alô para a galera assim divulgar aqui ó o assinal da Lapa vai jogar amanhã lá na vila mandar uma alusão para o time do assinal da Lapa eu te maço lá na Lapa na Lapa na vila aí na vila onde é que é essa vila? perto da Lapa é depois da Lapa primeira cidade depois da Lapa não depois da Lapa não é o Graça não é não depois da Lapa tem a vila depois é que é o Graça mas tem o barro vermelho então o que é peste tem tudo ali perto é do interior da Lapa do Graça é? é do interior do Graça é aí é um assinal para a galera do assinal da Lapa viu? que vai jogar lá na final amanhã pronto aqui nós estamos direto e tem uma alusão com o Carlin Piau o cara do pessoal vai falar no canal do Edilson Rodrigues no Youtube tá certo o canal do Edilson Rodrigues no Youtube vou te compartilhar nós estamos aqui direto da feira de carnaval pessoal mostrando um pouco da feira aí e hoje estava movimentado hoje é 29 de julho e eu voltei para a feira de novo para quem estava com saudade de mim eu te volto tá bom tá bom vamos chegar na banca do Engit aí olha aí ó Henrique agora tu se adaptou mesmo e foi vendendo flor também foi? é está dando mais louca a verdura da menina isso aí é o pé de arruda né e uma arruda dessa é quanto? cinco reais só cinco é barato né? é só essa pimenta é muito bonita né? as usou na bicha olha irmão sete reais sete reais é bonita mesmo essa daqui é dez dez né? olha aí pessoal as feiras de carnaval essa hora está animada minha amiga quer vendeu quase tudo aqui olha olha o pessoal comprando aí como é que está viu? aí a dona de casa é... é tudo bem campeão você está vendendo o que aí? rapaz eu estou vendendo aqui ó sacolé e também estou vendendo a toalha dos candidatos toalha do Bolsonaro e toalha do... você está vendendo toalha dos candidatos? é e tem quem queira tem tem né? tá certo e o sacolé é quanto? sacolé é um real é um real é barato né? é então é assim um cara quase artista aqui na cidade né? é assim viu gente agora é só para movimentar mas se você quiser eu também sou bolsonero agora tá ok? o cara é artista pessoal aí mostrando aqui mostrando a feira aqui de carnaval olha que lindo aqui esse movimento aqui tudo bem Manel? tudo bem a feira está bonita aqui tem uma já que a senhora fazendo as comprinhas a senhora está gostando dos preços hoje? é disso, está até em conta aqui ó está até em conta né? mas eu estou prechecheando eu não posso só chegar a comprar não tá certo aqui você vê as vezes um pacote de cenoura deixa quanto? é dois reais né? é tá quanto? primitinho é dois tomate é três e aí velho o que você gosta aqui? é três né? aí pois é tem que prechechar porque aqui então aqui a gente vê as vezes tem uns produtos de dois reais né? é como cenoura é banana é cebolinha pepino né? mas ele aqui também vende muito produto de dois reais esse pacote aqui quase tudo é de dois né campeão? quase tudo é de dois aí? é olha aí viu? tem aí a promoção então pessoal a feira hoje está animada hoje aí o momento está grande pois é desculpe mas para você valeu nós estamos lhe seguindo a senhora assiste lá os vídeos assisto pois é a senhora quiser mandar um se quiser mandar um alô para alguém a senhora está na tela aí ei Silvani eu estou aqui no Carnaval Silvani, Germani, Elvi Lucie nós estamos aqui na feira estão na feira oi compartilhe com eles lá que ele vai ver a senhora aí é sua filha e seu filho ali né? nós estamos todos estendo aqui aí o filho dela ali e a filha oi Daniel Fortaleza o Pica estou na Carnaúba o Pica para convidar ele para ir lá em casa e ele não veio ainda mas está bom valeu boa feira para você valeu eu vou continuar mostrando a feira aqui valeu agora estamos aqui na banca do Evandro tu vem testi a banca do Evandro tu vendeu a banca para a Dona Maria agora foi? é que ela é meu mascote toda sexta-feira ela tem que ir para cá é é é a Dona Maria pensa que agora é a dona da banca agora o Pica é que pede todo dia ele que ficou com trofeio e não vendeu pode? é a Dona Maria pensa assim é a dona da banca agora é a ré da lancha não ela ela dia de sexta-feira eu acho que ela passa a semana toda eu ia sem comer nada é dia de sexta-feira ela corre receita mas Dona Maria o que que ela deu de lanche para a senhora hoje? dois sacos de tangerina deu o que de lanche para você hoje? nada ai que mentira irmão tu está mentindo ela ficou dois sacos de tangerina e ele não deu mais assim um pastelzinho com refri não aqui ó tanto de casca toma um pouco de comer mas não é aqui ó foi ela aqui é mentira já achei Dona Maria esse Evandro está de sacanagem né Evandro já vendeu bastante hoje né que a banca estava limpa né é pessoal já é dez horas da manhã o Evandro já vendeu muito aí a banca está aí vazia só de venda que ele fez e agora aqui e outra coisa eu estou famoso agora o pessoal lá do Rio de Janeiro ligando para mim porque que não apareceu o vídeo é porque eu vou dizer porque é pessoal tem um babinho aqui do lado pessoal paca o som aí e atrapalha o vídeo mas eu estou gravando aqui ó e sabe o que que está tocando ali não pois é Evandro vou mandar alô para a galera aí Evandro pessoal do Rio de Janeiro alôzão aí para vocês tirou aquele filho do seu Luís como é o nome dele lá no Rio alô Tassiel alô Chicleu alô galera do aterro isso aí e a Dona Maria manda alô para alguém não comprei tudo a dinheiro paguei paguei o que eu estava até ninguém está falando dizer que pô fiado não Dona Maria eu vou ser zangada pois está bom Evandro eu estou passando por aqui pois está mostrando a feira das roupas ali viu aí temos aqui peça-feira das roupas aqui é muita roupa campeão bom dia campeão como é que está o preço desse aqui é o que cobertor para a cama né aí é coxa coxa é quanto uma um astrometa quanto é quarenta e oito reais e as toalhas aqui é quanto a toalha tem de dezoito de vinte de vinte e três vinte e cinco vinte e cinco os preços variedade né e aqui do lado aqui as coisinhas que cobram colchão é a capa do colchão é com zíper é solteiro ou é casal casal aqui é casal e terra de solteiro também e os preços aí quanto quarenta e oito e aquelas coxas de cama grandes ali ali está cento e trinta casal é bonita a bicha né aí tem um um estou um conjuntozinho para o banheiro ali né é esses aí é de cinquenta reais cinquenta reais cinquenta reais e as redes de zona bonita ali é quanto a partir de sessenta reais a partir de sessenta é pessoal aqui a feira de carnaval está surtida é só a banca desse lado aí é né aqui desse lado aqui é a banca do rapaz que está onde tem robô masculino né é só masculino que tem aí as calças é de quantos sessenta e cinco e as bermudas cinquenta cinquenta e três cinquenta e três sessenta e cinco as calças e as camisetas ali é quanto tem de trinta trinta e cinco tem de trinta e cinco tem de trinta e cinco tem a variedade aí é grande né é está bonito aí vamos chegando mais para cá vindo aqui ó mais um pouco da feira aqui ó tá 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 tchau tá tchau tchau Bom dia campeão Como é que está o preço do serboné aí campeão? Patrão tem de 12, tem de 15, 20 Aí tem uns bonitão aqui, esse bonitão aqui é de quanto? Esse chapéu que é experimentar Esse chapéu que ele experimentou aí é quanto campeão? 20 É 20 reais aí, ficou bonito meu patrão Rapaz tem um bonitinho lindo, lindo né? E tem um monte de relógio aqui também O senhor está experimentando lá o chapéuzinho Aí tem uns óculos aqui Vou comprar um para o Zé Nune aí E aqui tem uns vestidos daquela moça Que eu gravei naquele dia Não sei o preço que ela falou, se era 60 Aqui lá também tem umas bancas ali pessoal Vamos mostrar mais pertinho um pouquinho Saindo dali tem que ir para esse outro lado aqui Vou para aqui A Lidiane está ali Alô Lidiane, eu aqui de novo Tudo bem? Como é que você está? Eu vi que você compartilhou aí o vídeo no Facebook Olha, eu tenho que te agradecer Deixa eu vir para cá Eu tenho que te agradecer porque olha, foi um sucesso Foi mesmo, né? Foi, essa semana várias pessoas vindo aqui na minha banca Falar que estavam vendo o meu vídeo, entendeu? Estou vindo aqui comprar na sua banca, entendeu? Porque eu compartilhei o seu vídeo no Facebook Gente, é uma honra Muito obrigada a todo o povo de Carnaubal e a você, né? Obrigada a você Não, é que o pessoal se identificaram bastante com você Que você é bem simpática, né? Atende bem o pessoal E o pessoal gostaram, né? Eu amei Eu tenho muito obrigado mesmo A todas as pessoas que vieram aqui na minha banca A todo mundo que compartilhou Teve vários compartilhamentos Gente, é assim Muito obrigada Muita gratidão ao povo de Carnaubal Eu amo esse povo, né? Pois é, e a meninazinha que está Que você falou, está arrecadando alguma coisa para ela Está aqui, olha, a caixinha para ela Olha Ainda está, continua ainda, né? Continua, vamos arrecadar para ela O pessoal aqui que estão trabalhando na feira, né? Pode ser o pessoal mesmo da banca Pode passar e deixar a contribuição, né? Isso, e todo mundo, qualquer pessoa Os clientes, a gente pede Contribuição, esperantes Todo mundo Eu achei muito bonito assim Da sua parte fazer essa ajuda É, tem um pessoal que está fazendo uma rifa Eu estou pensando de doar um vestido Desses 25, entendeu? Tipo uma rifa, fazer Estou entendendo Para poder o pessoal contribuir, entendeu? Para poder ajudar Porque a gente sabe que fralda e leite gasta muito, né? Gasta, é a coisa que é direto, né? Quando é caro assim, né? Esses leites de soja, né? Essas fraldas, né? É mesmo É difícil, né? Está bom ali, gente Divulgue seus produtos aí Tem um pessoal aqui da cidade vizinha a nós Do Piauí De Domingos Mourão Quem gosta de assistir também o canal, né? De repente Um abraço para o pessoal do Piauí Um abraço para o pessoal do Rio Pois é Todo mundo adorou São Paulo Olha, está muito bem Olha aí De repente eles podem vir aqui Que é a cidade vizinha aqui a nós De Domingos Mourão Eles podem vir aqui E procurar sua banca aqui, né? Eles serão muito bem-vindos E bem-atendidos Mas é, essas peças vir aqui, Lidiane Olha aqui, ó Os conjuntinhos de lingerie, ó Que eu não tinha te mostrado Daquela vez, olha Dá 35 reais Isso sim, que é bonito mesmo Isso, são lindos Entendeu? A camisola ali, ó Já vem com a calcinha Está aqui, ó No manequim, ó Olha que gracinha É, é bonito Está de 25 reais Já vem com a calcinha Aí está barato, viu? Você passa toda a série Para os grandes alzinhos E é o carrinho-chefe Que são as meias As meias que vêm demais, né? É, é o carrinho-chefe Aqui na volta Está certo São as meias Bom dia, meninas Oi, tudo bem? Aqui é a parte infantil Entendeu? Calcinha, cueca Topzinho Sabe o que está no manequim? Bem-vindo aozinho Esse não é que está com manequim, não, né? Não, o que está no manequim é a camisola Está certo Isso aí é quanto? Isso Esse aqui também está de 25 reais Olha, bem-vindo aozinho Bem-vindo aozinho Está certo Ali no manequim, olha Nós temos Aqui, olha É que temos aqui Esse aqui é meu carrinho-chefe também É 25 reais Eu vou passar para cá É quanto é mesmo? Está 25 reais o vestidinho Está barato E essas calças aqui? Agora essas calças aqui, olha Está de 50 reais, olha O preço é mais alterado um pouco, né? Cuidado não vai cair, gente O bórezinho, o bórezinho A gente vai ter vindo É, você tem uma variedade grande Lidiane, pois Eu espero que você tenha Umas boas ventas, viu? Que você é muito simpática, né? Eu adorei, é um prazer conhecer vocês Gratidão a todos vocês Carnaval São Paulo Rio Pessoal do Piauí Todos vocês Domingos Mourão Todos Valeu Um abraço Continuem compartilhando o vídeo aí Está certo? Beijo, meu amor Vai com Deus E aí pessoal Continuando mostrando a feira de carnaval aí Hoje está chovo, viu? Olha aí o testinho ali Mais um domingo Aqui o O Evanda aqui Evanda, olha O lanche da Maria Ela já foi, viu? Agora que eu trouxe a merenda para a Maria Ela já foi Olha aí pessoal A feira está Quase terminando Agora é com as 11 horas, né? É com as 11 horas? Essa hora a feira está quase terminando, campeão? Está quase terminando a feira essa hora? Quase finalizando, senhor Já é o que? É 11 horas já? 11 horas é 11 horas Aí quanto é que é um sacão de alfaste esse? Apenas 1,50 por 3 Barato, né? 3 unidades Que são médias E aí A gente solta na promoção É 1,50, né? É É muito, né? É bem caprichado aí Aí Para cortar um desse por 1,50 É barato, viu? Mas é só um pé ou não? É só um pé aí? São 3 São 3 pezinhas Dá para dividir para 3 saladas, né? 3 saladeiras É a medida certa E aqui do lado tem as minas que vendem goma Bom dia, pessoal Tudo bem? Aí a goma aí é o mesmo preço aí De 5 5 e 6, né? A peneiradazinha é 5 reais E o pacote aqui O quilo é 6 reais Aqui a A feira aqui é animada O pessoal aqui Vendendo E outros comprando E Está topada a feira agora Essa hora Mesmo nasceram Às 10 horas da manhã O pessoal ainda estão Estão comprando aí Aí tem corante aqui De 25 Levante aí Para o pessoal ver Ó 25 reais o colorau É forte, né? É aquele que só pode Botar só um pouquinho Na colher Só um pouquinho Bota um pouquinho de colher Se botar muito Botar perder Esse é o colorau Original aqui Da Pessoal que Trabalha aqui Você mesmo faz, ou não? Eu Aí a senhora mesmo faz Ela faz bem feito Aqueles que Aqueles colorau que vem de fora São fracos, né? Que é produzido aqui Tem goma seca também? É pulva, rapaz Olha Eu não tinha visto É quanto essa pulbazinha? A pulva é 6 6 é o que? Meio quilo, é? Meio quilo Meio quilo É 6 reais A goma seca A goma seca também, é? É 6 6 reais Aí, pessoal Aqui na feira de carnaval Tem a goma fresca E a goma seca E também tem a pulva Seca aí Meio quilo É 6 reais Vem um pouco aí Da feira aqui, né? Dona Graça Vem com uma pressa Ela nem escutou Essa aí é a Graça A Graça do Valdeci E a Dona Graça Naquela banca ali Tem uns pessoal comprando Olha aí, pessoal O moço está aputando Nos afastas agora Que coisa linda Bem fresquinha É, é, vão É verdade É Aqui nós estamos Na feira de carnaval Vão Gabriel aí Passando ali Então é com a bicicleta Dentro da feira, vão Vai vender a bicicleta também? É Vão Gabriel Lá do São Luís Meu vizinho Almoço aí Esse É Brocos Brocos é quantos? 2 é 3 Eu faço 2 é 5 2 é 5, né? Me diga uma coisa É que eu entendo Muito pouco de brocos, né? Qual é o tempo bom De a pessoa consumir ele? É quando ele está Só a flor assim É com a folha Aí depende do seu gosto Porque assim Só a florzinha Tem gente que gosta Só a folhinha, né? Pois é Mas e a folha? Não é bom para comer, não? Fazer tudo junto Fica melhor ainda Porque eu vejo aqui Que o pessoal aqui Em Carnaval Eu vejo as vendas mais Só desse cacho de flor Você vê? Levante aí Mas tem pouca folha Não é não? É Isso aqui é porque Ele deu pouca folha mesmo Não vai focar É, mas o certo mesmo É que onde ele tem muita folha Fica mais bom, né? De jeito que muita folha A pessoa já corta tudo junto, né? Já falei É, ele tem que Com a folha é melhor também Aí está tendo só Só as florzinhas E as mulheres E as mulheres estão caindo em cima Da uma faça Está bonita Quero uma Eu quero essa aqui Eita, mas está bonita A faça Ele acabou de botar elas aí Está fresquinha Tem pepino não, né? Sim Aham É assim, só uma É assim Tá bom Pepino tem aqui De lá Bem atrás de você Ali, ó Baratinho também O pessoal chega Na faça do moço aí Agora Faça fresquinha, né? E aqui nós estamos aqui Mostrando um pouco da feira aí O pessoal comprando E essa hora aqui já é Dez e pouco da manhã A feira está quase terminando Mas mesmo assim Tem muita gente ainda comprando, né? Olha aí Para a mulher Ela faz chamar a atenção Das mulheres, né? Bonita demais Fresquinha, né? Rapaz, hoje a feira está animada Eu tripancei com o troféu aí, ó O negócio está bom E o Zé Nunes, rapaz Já foi o que aconteceu Expulsaram vocês lá Do seu Luiz, foi? Rapaz, rapaz O chão é liberto Para a gente andar A hora que a gente quiser E aonde quiser, rapaz Mas você não compra o tamburete Dentro do seu carro Ah, você não está indo acessar Para tu, porque tu é pequeno, olha É pequeno Ei, meu lado O chão é liberto Para a gente andar A hora que a gente quiser E aonde quiser E na hora que quer Entendeu por quê? Mas assim, aqui no Carnaval Para se encontrar Vocês todos Não dá certo e é difícil Ah, tu está achando Que na feira Nós estamos na feira, pessoal, olha Se tu for ocupar o tamburete Tem que pagar na hora A gente está na feira Aí, quem tem essas peças aqui, olha Isso é no irmão de poceca na feira, olha Maté E o troféu Meu amigo, troféu também está sentado Pai, vocês vão pagar o aluguel do tamburete do homem, né? Não, porque eu sei que não pagou a taxa Que seu francinho está vendendo aqui Macaxeiro, olha Deve dar macaxeira Macaxeira de quanto? Dois cinquenta Dois cinquenta para caixeira É médio de cana É médio de cana Médio de cana É médio de cana Médio de cana, barato, viu? É vinte reais a garrafa Vinte de conta a garrafa Bote aí para ele ser do seninho Bote a proposta Já aceita a proposta Já aceita a proposta Não, aqui é a de abelha É, é Você precisa ser aceita a proposta Ou não? Vinte patinhas também Não sei importar Bote aí, mas Ele já aceita a proposta E aí, Rafaia É de bicicleta Aí, aqui o cara perde peso Que ele é de bicicletinha E lá aceita a proposta Maior Você vai botar quanto aí No carro de cana No médio de cana? Não vai botar nada não Você não vai botar nada não, né? Ele pediu vinte Mas ele, bote aí uma coisinha Que ele pega Já está fim da feira Bote aí Está filmando? Bote aí Ele não vai botar não Médio de abelha não tem nada Médio de abelha não tem nada Hã? Oito reais Oito reais Oito reais A garrafa pequena Aqui, pessoal Nós estamos na feira de carnaval Contei aí o Zé Nui e o Tripa Seca Aí na feira Ei, gente E o Pinhoque Chega Ei, mel Seu Francisco aqui está pedindo Oito reais Dessa garrafa de mel de abelha Eu conheço um cara Que pega e é vinte Eu fui tirar uma abelha No ano passado Hum Eu tirei Sabe quantos litros de mel Uma abelha? Trezentos litros Foi Quanto tinha dado para apurar isso aqui Aí por isso que eu vi aquela grota Na cabeceira Aí quanto Quanto morreu Uma grota de mel, é? Quanto de oito reais Não dava para me aproveitar? Dava Foi bebido todinho Só o velhão aí bebeu dez litros Pessoal aqui direto da feira de carnaval Aqui é feliz De mandar um alô para o Ricardo O Ricardo Sobrinho do Valdinar E também para o Caíque Neto do seu Chico Minano Lá na Lagoa do América E eles que assistem os canadinhos Rodrigo aqui Muito obrigado Uma alô para a galera aí De todo o Brasil Que assiste a gente aí É... Aqui no São Luís No Carnaval Na Cidade Nova No São Bernardo Todos que curtem a gente aí Muito obrigado Alô para o seu palito na Lagoa E seus familiares, né? E a todos que curtem a gente aí Muito obrigado Alô também para o pessoal No Rio de Janeiro Seu Jussier E família Lá no Rio das Pedras E também seu Cicero Na Amusema Eu dei para a Samara Torre Michel Lá no... Bem fica Rio de Janeiro E aqui nós estamos daqui O pessoal se encostar Aqui na banca do São Francisco Aí vocês estão comprando alguma coisa Esse é o presidente Está por receio, rapaz Se nós estamos comprando alguma coisa Se o São Francisco Que acha que é bom não Aqui Que nós chamamos friquezinha, rapaz É não, seu Chico Se o Francisco Que acha que é bom não Aqui, melhor Nós chamamos freguês Chamos freguês, né? Tá certo E alô... E alô a todos aí Que curtem nossos vídeos aí Toda a região do Brasil Nós estamos hoje aqui Na cidade de Carnaval Mostrando aí a feira Mônica Fernanda Lá na Suíça É, ela sempre manda comentário aí Vai nozão cá Você aí, minha jovem Você aí na Suíça aí E aí o irmão do Gerardinho Está ali, olha Vendendo ali na sua banca Ali Cadê? Cadê, seu Francisco? E aí, Zé? Tudo bem? Aí o Zeca ali Zé Nunes Zé Nunes Olha o seu Zé ali Não está com isso Ele está ali, olha Vai me render um prato de corra aqui, seu Francisco Ele vende só se o dinheiro tem na hora Friado não Me rende afiado, rapaz Ele acha para me vender Não Venda não, seu Francisco Que ele não paga não É Hã? E aí Pois é, pessoal Isso aí Vamos curtindo e compartilhando o vídeo aqui Direto da cidade de Carnaval Mostrando aí, olha Feira livre ali Para a minha tia Angelina ali Comprando ali, olha Eu preciso que o Tequel Bicho deixa aqui Está ali ela ali, olha Quatro reais Quatro reais Quatro reais Diz que eu estou rindo, olha Na feira comprando ali alguma coisa aí E assim nós estamos aqui direto da feira Feliz de Carnaval Um abraço especial para todos Até o profite, se Deus quiser, viu Alô, eu estou em Pereira no Rio de Janeiro Ela está aqui o tipo de passeio Já que ganha teu paixão aí Olha Ele vai comprar É É minha tia, olha Minha tia você está fazendo Comprinha na feira aí Estão fazendo as comprimas Há quanto tempo eu tinha mais livre, rapaz Olha Há quanto tempo eu tinha esparrela, rapaz Pois é, se você não aparece Então Vai lá em casa E aí rapaz Está certo, pois está bom Pessoal aqui direto da feira De Carnaval aqui A minha tia Angelina O esposo aí, seu Zé Tudo bem, né Estamos passeando pela feira E comprando também, né E comprando É isso aí E aqui a gente Amém Mostrando aqui a feira Agora nós vamos seguindo para cá Troféu Zé Donde, nós já vamos, viu Zé Donde Seguindo para cá Daqui nós vamos simbora Olha o pretinho O pretinho da Tato de Tripa Seca Olha É a Tato de Tripa Seca Está ali o pretinho, olha Ele está atrás de tu, olha O pretinho da Tato de Tripa Seca O pretinho da Tato de Tripa Seca, olha É o tia Chorro Ele veio pelo faro Agora vamos É o tia Chorro É o tia Chorro É dele, o cachorro Olha o tia Chorro Zé Donde, vai da frente Tu vai ali É o Zé Donde, ele anda na feira aí Tu vai comprar algo aí, comprar o que Zé Donde? Tu anda comprando o que? É para o peixe, só cheiro verde Só cheiro verde Só olhando aí o Zé Donde, né Não paga para olhar não? Não, está ali o Henrique das Verduras ali, olha Não paga para olhar Só dando uma olhadinha Paga não Esse aí é o Henrique das Verduras, olha Está aí o Henrique das Verduras, olha Olha aí, viu Paga não Paga não, aí é o Henrique das Verduras aí para o Zé Donde Pessoal, a gente está finalizando o vídeo da feira Enquanto eu tenho o Zé Donde, meu amigo Troféu, o Zé Donde está olhando para os peixes Está cheiroso, tá? É, quando for uma pessoa viajar para o Rio de Janeiro Nós vamos mandar aqui um Por causa desses peixinhos aqui O meu amigo aqui Manda lá para a galera lá do Rio de Janeiro Que está ali É para que você quiser peixe lá Não tem a praia lá Não é bem perto de pegar peixe Aqui atrás, meu lado Mas lá não dá para pegar diazão não Não dá para chegar perto aqui não Aqui Aqui é legal pegar diazão Aqui é certinho Olha isso aqui Ó Ó Hein, meu lado Aí, aí Aí, meu lado Olha como chega lá no Pai de Orlando Lima Lá Ou lá no Sibito Sibito No Sérgio de Souza Aqui, olha Ó Sérgio de Souza Quando nós for Um conterrâneo para ir Nós vamos mandar um atinho E essas bichinhas para tu aqui Um atinho doido Pode ser um lindo ao mar aí É, aqui tem bastante peixe aqui Tem uns cará Tem... Olha aqui, olha Eita, essa aí está fresca, olha Tem salgado e tem fresca Tem fresca aí, olha Fica o dono Tem as piabinhas ali, olha Aqui tem piabinha E tem... Tem coro matando Tem coro matando aí Tem peixe grande Que eu não sei dizer o nome Vai Quando for um trem no Rio de Janeiro Menado, nós mando Olha aqui, isso aqui, olha Que peixe é isso aqui? Isso aí é um peixe bonito Peixe bonito? É Mas deve ser xarel, não É não É xarel Não arrumendo, né? Que peixe é esse aqui, senhora? Que peixe é esse aqui, senhora? Que peixe é esse aqui, senhora? Se não entendeu, está fraco Isso aí é carampinho É carampinho É que a gente aí Atendeu o clima Mas eu não sei dizer É carampinho Olha que nós mandando peixe deixar aqui Para a galera aí do Rio de Janeiro, olha Não pode nem levantar, Zé Olha, olha Eita, é grande, olha Um pedaço, deixa aqui Todinho de uma churubatada lá Esse aí é bom, é cozido, Zé Cozido com girimum O cara vai comer, todo mundo que quer Ou assado ou cozido Aí é o gosto que cai, vai comer É verdade Pois pessoal, a gente está encerrando aqui o vídeo Hoje na feira de carnaval Mostrando um pouco da cidade aí Da feira para vocês aí Tem um felozinho aqui, meu lado Do jeito que está da hora, olha Tem um felo que está de fogão Hoje está bom demais ontem, né? Está de fogão Estava no carambuco Hoje não está, né? Na prédio Está bom Pessoal, hoje direto da cidade de carnaval Mostrando um pouco da feira Para vocês aí Agradecemos a todos que chegou no vídeo aí Que curtiu, que assistiu o vídeo todo aí Muito obrigado, né? E um abraço para todos Que assiste o vídeo da gente aí Ali o Zé Nunes Vai, Zé Nunes Passar para o Zé Nunes Ei, meu lado A gente tem que agradecer a Deus Que nós está aqui nesse momento Se nós está na sexta-feira que vem aqui Só Deus sabe, né? Aí é o alôzão para toda a galera Que assiste o vídeo aqui em todo o Brasil A Mônica Fernandes na Suíça, né, meu lado? E o Célio Souza aí no Rio de Janeiro Com o Lindomar aí Toda a sua família Todas as suas familiares aí Do Rio de Janeiro E todo o nosso pessoal aqui Do município de Carnaval Da cidade de Carnaval, né, meu lado? De São Luís Que manda na cabaceira também O troféu Isso é verdade Tá mandando na cabaceira Pois é, pessoal Um abraço para todos aí Até o próximo vídeo, se Deus quiser Aí um alôzão aí para o padre Orlando Aí Marroco Gustavo aí E a Ana Cláudia Que manda de Marculada A Cláudia de Rodrigo Do São Paulo Para todo mundo, né, meu lado? Tá certo! Abençoe todo mundo, né? É, não é? É... É... É...